RS3M, a galinha dos ovos de ouro da Moyu, um cubo mágico que surgiu há mais de 3 anos atrás, com o nome de RS3M 2020. Em 2021 veio a sua segunda versão, o RS3M 2021 MagLev, que contava com a nova tecnologia MagLev, implementada pela primeira vez em um cubo mágico custo-benefício, que é como esse modelo aqui sempre se definiu. Ao final de 2022, a Moyu lançou o Super RS3M 2022, que contava com mais um diferencial dos modelos anteriores. Agora ele vinha em 3 versões, o Super RS3M Magnético, o Super RS3M MagLev e o Super RS3M Ball Core, que foi o grande diferencial da vez. Um cubo mágico custo-benefício com core e magnético. Não resta dúvidas que a Moyu, de fato, melhorei muito a qualidade do RS3M nessa versão Super de 2022. E não parando por aí, ela também lançou o Super RS3M V2 nesse ano que eu tô gravando esse vídeo, em 2023, que melhorava e muito a qualidade do RS3M, levando até ao questionamento de ele continua sendo um custo-benefício, visando que o seu preço também subiu e muito. Agora a Moyu continua os lançamentos do RS3M, que eu não sei quando vão parar, mas sinceramente, se ele continuar sendo um excelente cubo mágico, eu não vejo motivo pra isso. Esse daqui que eu tenho nas minhas mãos, pessoal, é o RS3M UV. O RS3M que nós já conhecemos, essa daqui pelo que eu tô vendo é a versão magnética dele, ainda com parafusos e molas, só que com textura UV. Então, se você quer conferir como esse cubo mágico aqui vai se comportar, deixa seu like aqui embaixo, fica até o final e bora pro vídeo! E aí, galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal completamente focado em cubos mágicos. E hoje eu tenho aqui o RS3M da Moyu, com a versão de textura UV. E é isso que a gente vai descobrir agora, como que esse cubo mágico aqui vai ser. Pra ser bem sincera, pessoal, nós já testamos um RS3M UV nos cubos Super RS3M V2, mas essa vai ser uma versão diferente, acredito eu, já que não faria sentido lançar o mesmo cubo duas vezes. Aqui nós temos a caixa de acessórios, que eu, sinceramente, nem faço questão de abrir, porque todas elas são iguais desde 2020. Aqui nós temos aquela basezinha que só vem com os cubos mais premiums da Moyu. Então, assim, se esse for um RS3M 2020, por exemplo, ele era um custo-benefício, mas agora ele tá vindo numa caixinha de cubo premium da Moyu, então é confuso, mas vamos descobrir. Tirando ele do plástico aqui, nós já percebemos, realmente, que ele tem a textura UV e é um UV muito bonito. Pra quem não sabe, a única coisa que muda, de fato, é a textura. Essa textura com uma camada UV melhora muito o grip do cubo, porque o dedo acaba deslizando menos. Então, de fato, melhora o grip. Cubos foscos, por exemplo, o dedo desliza mais, então é mais fácil de ter um cube drop no meio da solve ou coisa do tipo. E além de tudo isso, é bem mais bonito, tá? Eu realmente acho que esses cubos com textura UV são muito, muito mais bonitos. Eles também são mais difíceis de arranhar. E vamos fazer os primeiros giros aqui no RS3M UV. Qual RS3M? De que ano? Não faço ideia. Mas bora que bora. Cara, que cubo bom. O RS3M sempre foi um cubo que eu gostei demais. Eu recomendo ele desde 2020, porque, de fato, pra mim, é o melhor custo-benefício que tem. E é um cubo mágico muito bom. E esse daqui, eu já digo pra vocês que não é diferente. Ele tá extremamente seco. Tá sem lube nenhum esse cubo daqui. Provavelmente não tá no ajuste que eu usaria. Tá um pouco rápido demais. Mas é muito bom. Não tenho o que dizer. De fato, é um modelo muito, muito interessante. Agora, o que me intriga é... Qual versão do RS3M é esse cubo? Dá pra perceber que ele tem parafusos e molas, tá? Então, ele é a versão 2020. É a versão Super RS3M Magnetic. Qual versão é esse cubo mágico daqui? Não dá pra saber, pessoal. Mas eu apostaria que ele é um RS3M de 2020 com a textura UV. Isso porque não faria sentido, na minha visão, lançar um novo, desses mais novos RS3M UV. Porque o Super RS3M V2 já é UV. Então, eu não sei o que a Moio pretendia com esse cubo mágico daqui. Mas foi o que eu falei no início do vídeo. Funciona. Ele é muito bom. Como vocês podem perceber, ele tem apenas o core simples mesmo. Lembra muito um RS3M 2020. Porém, eu não tenho certeza. Corta-quinas dele. Incrível. Eu não tenho o que falar disso daqui. Perfeito. De fato, ele tá um pouco mais leve, eu diria, do que o RS3M 2020. Não tô com o meu RS2020 aqui agora. Mas ele me parece ser um pouco mais leve. A qualidade também. Eu não sei se é apenas pelo V, mas a qualidade parece ser um pouco melhor. E essa logo, pessoal. Agora eu fico em dúvida. Porque essa logo daqui, se eu não me engano, é do Super RS3M. Então é muito difícil saber qual RS3M é esse daqui. Mas foi o que eu falei, pessoal. Funciona. E funciona muito bem. Vou fazer uma solve aqui. E vamos ver como uma escuba se comporta durante uma resolução. Vamos que vamos. Tá barulhento pra caramba, mas isso se dá por ele não estar setado. Bora que bora. Como eu falei, ele não tá ajustado, não tá lubrificado. Então, de fato, não tá o melhor cubo mágico do mundo. Mas eu percebo que ele é um bom cubo mágico. Tem um potencial enorme isso daqui. Ele é bom, pessoal. Não tem muito o que dizer. E quem me enviou esse cubo mágico pra teste foi a própria Moio. Então, muito obrigada, Moio, pela sua confiança aqui no canal. Eu fico muito grata com uma loja que eu gosto tanto de me enviar diretamente os seus próprios cubos mágicos pra que eu possa testar, fazer vídeo. E eu espero que vocês gostem também. Não tem muito mais o que dizer, pessoal. Funciona, funciona muito. Ele é bem bonito, tá? Só tem que ver qual vale mais a pena comprar. Esse daqui ou o Super RS3M V2, que já vem com a textura UV também. Porque nesse momento que eu tô gravando aqui, eu não sei dizer qual a diferença entre eles. Já que o Super RS3M V2 também tem a versão magnética. Apenas com parafuso e mola. Me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Sobre a Moio lançar mais um RS3M. Você aprova? Ou você acha que já é surfar um pouco demais no hype desse nome? Eu me chamo Suzane Coelho. Esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos. E se esse é um tema que você também gosta, já se inscreve aqui embaixo. Deixa seu like. Eu vejo você no próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! Tchau, tchau!